Fala galera, eu sou o Chusei e galera hoje eu vou, não vou responder a pergunta, porque essa pergunta não tem uma resposta oficial, mas eu vou dizer o que eu acho e eu quero que vocês também digam o que vocês acham. A pergunta é, por que o Kakashi, o ninja do Sharingan, o ninja que copiou mil jutsus, por que que o Hataki Kakashi usa máscara, por que que ele usa máscara desde que ele é pequeno, certo? Galera, veja bem, o anime não confirmou o porquê do Kakashi usar máscara, mas ele deixou meio que explicado que ele usa máscara, por que ele é basicamente para estética, por causa de estética. Mas só tem como saber se a estética é por que ele é bonito, por que no episódio do Naruto, quando ele tira a máscara, as pessoas ficam envergonhadas, assim, ficam nervosas por que ele é bonito, e talvez não goste disso, ou então é para esconder a pinta que ele tem na bochecha. Então, tem essas duas teorias aí do por que que ele usa máscara. A outra teoria do porquê que ele usa máscara, é que ele simplesmente é um cara estiloso, ele tem aquele cabelo estiloso, é um cara bem estiloso, e a máscara combina com ele, então por isso que ele usa máscara. Ainda existe outra teoria, que ele usa máscara porque ele é muito famoso, e tem muitos inimigos, então ele não quer que as pessoas venham atrás dele, e ele usando a máscara ele consegue se esconder e tal. Isso aí eu não acredito não, eu não acredito muito, eu acho que não faz muito sentido, tanto por que o Kakashi usa máscara desde pequeno. O que eu realmente acredito é que ele usa máscara para poder esconder a pinta que ele tem no rosto. É isso aí que eu acho galera, o que que vocês acham? Comentem aí. Galera, conheçam o canal do Cavoltz, vale a pena conhecer o canal dele, vão lá e conheçam. Obrigado por terem assistido esse vídeo, comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem o que vocês acham do porquê que o Kakashi usa máscara. Até o nosso próximo encontro, e eu fui, Tatebayo. E aí E aí E aí E aí E aí Behind this mask Behind that mask Is another mask Pretty cool, huh? E aí E aí E aí